Papu 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 E aí DJ KNOX, só produção criminosa hein É sequência de toma, 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 toma Vai DJ, não para, vai DJ, não para, vem, vem comer de novo, só por que eu sou Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Se você fica cansada, você desce e para o povo, você desce e para o povo Bica uma, bica uma, bica uma vez, bica de novo Bica uma, bica uma, bica uma vez, bica de novo Bica de novo, bica, bica de novo Bandidos, moleques, zica que chegou pra escula Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar DJ Kinox Preferido da Espiranga Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou Nada vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Acabei com a memória do meu celular Gravando ela me mama Acabei com a memória do meu celular Gravando ela me mama Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Se você fica cansada Você desce e para o doido Você desce e para o doido Vem com a bico, uma bico, uma vez Vem com a bico, uma bico, uma vez Fica de novo Vem com a bico, uma vez Fica de novo Fica, fica de novo Bande dos moleques E cá que chegou pra esculachar Acabei com a memória do meu celular Gravando ela me mama Acabei com a memória do meu celular Gravando ela me mama Acabei com a memória do meu celular Gravando ela me mama Acabei com a memória do meu celular Gravando ela me mama Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox